Música Aperta 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 Porque eu não morro a gente Aperta Pendo a chave de carro Eu perfecei Estou em milhares de carros Eu estou Aperta Onde será Que você está Agora Eu perco a chave de casa, eu perco o frio Estou em milhares de carros, eu estou a ver Onde será que você está agora? Eu perco o chave de casa, eu não acho as palavras Eu ando tão triste, eu ando pela sala Eu perco a hora, eu chego o frio Eu deixo a porta, a terra Eu não moro mais em mim Eu perco a chave de casa, eu perco o frio Estou em milhares de carros, eu estou a ver Onde será que você está agora? Eu perco a chave de casa, eu perco o frio Estou em milhares de carros, eu estou a ver Onde será que você está agora? Eu perco o chave de casa, eu não acho as palavras Eu ando tão triste, eu ando pela sala Eu perco a hora, eu chego o frio Eu deixo a porta, a terra Eu não moro mais em mim Eu perco a chave de casa, eu perco o frio Estou em milhares de carros, eu estou a ver Onde será que você está agora? Eu perco o frio Eu perco o frio Eu perco o frio Estou em milhares de carros, eu estou a ver Onde será que você está agora? Eu perco o frio 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 Eu perco o frio